está, como é que eu posso dizer, alinhada para que tudo ocorra bem, certo? Então, me disponibilizo mais uma vez, disponibilizo a nossa equipe da agricultura do que for possível para a festa. Então, uma ótima festa, que seja uma festa com muita paz, com muita alegria, como tem sido e com muita segurança, como tem sido aí nos últimos anos, e que essa gestão está à frente da administração do município. Um abraço a todos, uma boa noite e uma boa festa, mais uma vez. Muito bem, convido com o secretário da agricultura, Chiveiro. Convidamos aqui o secretário da educação, se já chegou por aqui, vai vir para cá, Reginaldo. Vamos convidar aqui o representante do primeiro legislativo do nosso município. Vamos ouvir aqui também as palavras da educação do Boas Vidas, com certeza, desde já, a todos que vão participar da festa do Padreiro. Vamos convidar o vereador, Geraldo, vamos lá, Geraldo da Galinha. Boa noite a todos. Aqui a gente tem que agradecer primeiro a Deus, pela chuva, pela oferta que está acontecendo no Brasil, e em Pernambuco, é a chuva que está caindo. Estou tendo a ser uma situação de vida, sete anos de seca, e hoje está aí a natureza... Esse peço está saindo aqui, eu falando agora, estou falando perto. Está falando agora o vereador Geraldo da Galinha. Hoje é a festa da chuva que vem acontecendo no nosso município e no nosso estado. Queria dizer, prefeito, parabéns pela equipe, pelo secretário que hoje está se organizando para fazer essa grande festa, que a festa é isso, é parceria, é grupo, e a secretaria é unida para fazer o trabalho. Eu sempre digo, quando converso com o Lito, prefeito, que é muito difícil uma prefeitura em nível de São Caetano, no estado de Pernambuco, que está na forma que está São Caetano. Isso está aí no chão, em dias, com todas as suas obrigações. Isso é importante para São Caetano e voltando para a Vossa Excelência, para esse grupo que se encontra aqui, porque quando a empresa está em dias, é mais fácil caminhar. Quando a gente vê a coisa falida, para até chegar ao normal, é dar trabalho. E aqui, graças a Deus, prefeito, pelo que a gente vê, está em dias. Então, isso é importante para São Caetano, é bom para o nosso município. E dizer a Vossa Excelência, parabéns pela sua administração, pela sua equipe de secretário que existe aqui. Toda essa equipe é importante para a administração pública. Então, isso, Caio, faz com que São Caetano ganhe com isso. A gente fica alegre em saber que quando chega o dinheiro do pagamento do funcionário, está na conta do banco, chega o dinheiro do pagamento do fornecedor, está em conta no banco. Então, isso é bom para São Caetano. Muitas vezes, muitas vezes, prefeito, o município tem que vender, tem que ter uma carne, uma farinha, uma açouga no mercado, porque não tem dinheiro. Muitas vezes, chega o dinheiro do pagamento, é dia 10, é dia 15, não é desse dinheiro e o povo depende, não pode comprar. E hoje, São Caetano, parabéns, eu sempre tenho conversado com o povo, e digo, uma pessoa para fazer o trabalho único que só tem, o pé no chão, é muito difícil, prefeito. Não é porque tem a sua vista, não, mas a gente tem admirado esse trabalho e quero que o povo de São Caetano entenda. São Caetano andou muito para trás, muito tempo. O cara vai passar todos os três meses sem receber, todo mundo sabe disso. E hoje, nós estamos, mesmo com a crise mundial, que a gente sabe que o governo federal, o governo estadual, todos os estados estão na sua situação difícil. Muitas vezes, até a polícia sem receber, trabalhando sem receber, funcionário trabalhando sem receber, carro carregando de transporte e alunos sem receber. E hoje, São Caetano está de parabéns, minha gente. Nós temos um prefeito que tem compromisso com o município de São Caetano, um prefeito que mostra que vem para a administrar e fazer um trabalho para o povo de São Caetano. Isso é bom para todos nós, nós que faz parte desse grupo. O pessoal que faz um trabalho para esse município deve honrar o trabalho, o prefeito que tem, a secretaria que tem, porque isso é importante para nós. Eu digo, prefeito, porque o senhor sabe que a gente tem essa empresa, a gente tem o nosso negócio, e é muito triste quando a gente chega no pagamento, cumpre um chefe e diz, eu não posso fazer isso. E hoje, nós temos um município que hoje, com honra dos compromissos, e com certeza, no dia 7, pode fazer qualquer tipo de negócio que é cumprido, por causa que a prefeitura paga. Isso é bom, prefeito. Quero agradecer a vossa excelência, a toda essa equipe, e dizer, pode contar comigo, a gente vai estar junto com esse grupo, para fazer festa e mais festa, e se Deus quiser o ano que vem, dá mais uma olhada no município, só vai dar. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Ouvimos aqui o secretário, ouvimos aqui o vereador Geraldino, o Flágio da Galinha, mas eu quero aqui agradecer, em nome do prefeito Jadiel, em nome do vice-prefeito Caio Braga, da secretária, de todos os secretários aqui presentes, e todos que fazem a prefeitura, por essa cobertura total, do São Caetano no Face, TVC3, Allan Kardec no Face, Erivaldo Entrevistas, que veio lá de Itacaembol, também para nos apresentar, muito obrigado a toda a empresa de São Caetano, e toda a empresa de sempre vizinha, que estão, as empresas que estão aqui hoje à noite, para dar essa cobertura, para levarmos até os internautas, as anotações que virão a festa do Padre Evo. Mas, eu queria ouvir também aqui, um representante da igreja, se tem alguém aqui que possa representar o Padre, a Igreja Católica, venha para cá, alguém da Secretaria da Educação, que possa falar aqui, secretário, secretário Reginaldo, se já chegou, venha para cá, Reginaldo, isso aqui, tem muita gente, a dificuldade é grande para chegar aqui, mas, dá para você vir, está certo? Nós estamos aqui, a presença do vereador João Chaves, aqui presente, demais autoridades, obrigado, e mais uma vez, agradecer a todos vocês, por estar aqui conosco hoje, para, ficar aqui, ficar sabendo das novidades, que acontecerão, na lenda da festa do nosso Padre Evo. Convidar aqui o vereador João Chaves, para também trazer a sua palavra, na noite de hoje, vem aqui, a João. Daqui a pouquinho, o vice-prefeito, Caio Braga, vai aqui, levar, ao conhecimento de todos vocês, as atrações que virão, para a tradicional festa do Padre Evo, São Caetano. Vamos ouvir aqui, o vereador João Chaves. Boa noite, amigos e amigas, aqui presentes, quero cumprimentar, o prefeito do município, Jair Dio Braga, o vice-prefeito, Caio, secretários municipais, amigos e amigas, da Secretaria de Educação, enfim, toda a equipe, que está aqui, para, mais uma vez, esperar o anúncio, uma grande expectativa, as atrações da festa, mas também, é o anúncio, oficial, de mais uma festa, de nosso padroeiro, o padroeiro São Caetano, que é tradição em nossa cidade, e a gente fica, feliz de estar aqui, quero cumprimentar, o meu amigo, Geraldo da Galinha, vereador, em nome da nossa amiga, Valideana, que é cumprimentar, todos os secretários, tá, e dizer, da satisfação, de estar aqui, nesta noite, para participar, dessa divulgação, eu tenho a certeza, mais uma vez, que temos, a credibilidade, nesta equipe, a equipe que é formada, pelo prefeito, Jair Dio Braga, e todos vocês, que estão aqui, fazem parte, desta equipe, o município, de São Caetano, só anda, com a ajuda, de todos vocês, o prefeito só, não pode fazer nada, os vereadores, sozinhos, também, não podem fazer nada, mas a gente, irmanado, unido, pensando no São Caetano, tenha certeza, que, em melhores dias, virão muito mais, para São Caetano, e a expectativa, é grande, fica aqui, o meu abraço, e a minha curiosidade, né, do anúncio, também, das, das atrações, que vem aí, para a gente se divertir, aproveitar, com responsabilidade, vamos fazer uma corrente, de união, vamos todos, ajudar, no que for possível, na festa, na tradicional, na tradicional festa, do nosso padroeiro, porque a colaboração, tem que ser de tudo, sabemos, que a frente dela, tem as pessoas competentes, mas, não é nada demais, nós, irmãos de São Caetano, que fazemos, parte da equipe do governo, também, da nossa contribuição, ajudando, a equipe da nossa amiga, velha de Ana, que eu sei que é uma baluarte, eu quero aqui, pedir uma salva de palmas, para a velha de Ana, e toda a sua equipe, que eu sei, que vem trabalhando muito, intensavelmente, enfim, um abraço a todos, prefeito, vice-prefeito, estamos juntos, vamos trabalhar, cada vez mais, para uma ação, do anúncio, do melhor, um abraço, uma boa noite, a todos vocês. Muito bem, com o vereador João Chaves, aqui eu quero abraçar, carinhosamente, em nome de todos, o São Caetanoense, a nossa amiga Flávia, que é da Marquimplan, que está aqui presente, também, para colaborar, com a nossa festa, do Padroeiro, e, vamos ouvir agora, aqui, muito bem, vamos ouvir agora, também, nessa grande parceria, a realização, da tradicional festa, do Padroeiro, vamos ouvir, o nosso secretário, de Educação, professor Reginaldo Silva. Boa noite a todos e a todas, é com satisfação, que estamos, mais uma vez, aqui, prefeito, neste momento, para a realização, deste evento, para o pronunciamento, das atrações, da nossa festa, e que nós estamos, aqui, também, juntos, unidos, incluídos, de um objetivo, de que possamos fazer, não só uma grande festa, mas uma festa pacífica, com a participação, de todos, e uma festa realizada, para toda a comunidade, de São Caetano, que é isso, o propósito, da gestão do prefeito. Então, em nome da Secretaria da Educação, nós esperamos, e aí, temos a certeza, de que teremos, um momento importante, ímpar, na nossa realização, desta festa, conduzida, pela nossa colega, velha indiana, secretária de Cultura, e com o apoio, de todas as secretarias, com o apoio, da gestão, do prefeito, e acima de tudo, com o apoio, da comunidade, da população, que com certeza, virá participar, de uma festa, pacífica, mas acima de tudo, ordeira, porque esse é o propósito, da secretaria, e o propósito, da gestão também. Então, estamos torcendo, prefeito, para que possamos, realizar, uma das maiores festas, do município de São Caetano, uma festa, com organização, com a participação, popular, e acima de tudo, com todo o empenho, que a gestão tem, para com seus munícipes. Então, nós estamos aqui hoje, num momento solente, mas um momento importante, para que São Caetano, possa, vislumbrar, a cada dia, com mais educação, com mais saúde, com mais condição, as festividades, do nosso município. Então, estamos juntos, e parabenizamos, a todos que estão envolvidos, desde já, neste momento, para que possamos realizar, a grande festa, do nosso padroeiro. Muito obrigado, pela oportunidade. ouvimos aqui, o secretário, de educação, Reginaldo Silva, agora, eu falei aqui, a gente estava dando, um espacinho por aqui, que a gente está contigo, dando aqui, uma parte técnica aqui, mas vamos é, dando para seguir, ver, é, uma espécie, muito bem, daqui a pouquinho, o vice-prefeito, Caio Braga, vai revelar, está certo, as atrações, que virão, para a tradicional festa, do nosso padroeiro, 2019, a expectativa é grande, mas você que está em casa, nos ouvindo, nesse momento, através da rádio, Cruzeiro FM, 104.9, você que está aí, em todo o Brasil, acompanhando, através, da TVC3, que está aqui presente, sempre marcando presença, é, com cobertura total, em todos os eventos, também o Allan Kardec, no Face, São Caetano, no Face, Erivaldo, Entrevistas, lá de Itacaibor, que está aqui presente conosco, muito obrigado, a todos vocês, está certo, daqui a pouquinho, vamos ouvir aqui, do vice-prefeito, as bandas, né, os cantores, que virão, para a tradicional festa, do Padroeiro, mas, vamos ouvir, eu falei aqui, com a secretária, que era, a dana da pauta, né, da festa, né, que era como secretária de cultura, mas, agora, vamos ver, vamos ouvir agora, né, ele que é, o dono da pauta geral, né, é a pessoa que, com certeza, tem essa, toda essa administração, de tudo que vai acontecer, durante a festa, ele que coordena, que comanda, todas as secretarias envolvidas, na festa, então, vamos ouvir com carinho, ele vai falar da parte administrativa, das dificuldades, né, de se realizar a festa, das dificuldades dos trabalhos, que estão sendo feitas em São Caetano, vamos ouvir com carinho, o nosso prefeito, Javi Abraga, eu ia falar em dificuldade, ele já começou a falar, eu não vou falar mais, em dificuldade, minha gente, boa noite a todas, e a todos, as crianças, a todos, que fazem a imprensa, os agradecimentos, por essa cobertura, que vocês, estão, fazendo com que, as pessoas, que não tiveram oportunidade, de aqui, estarem comungando conosco, ter a oportunidade, ter a oportunidade, de saber, em primeira mão, das, atividades, novidades, que é a novidade, naturalmente, que daqui a pouco, será, divulgada aqui, pelo Caio, de hoje, mas eu queria chamar a atenção, nós vamos ter, já estamos, nesse momento de festa, eu queria convocar, todos vocês, que estão aqui, funcionários, para que, de uma forma, como nós planejamos, há cerca de, 30, 40 dias atrás, para divulgarmos, as coisas, que vocês, principalmente, os secretários, estão realizando, no nosso município, porque muita gente, ontem, é ontem mesmo, que eu disse, mas prefeito, e a ponte, quando é que sai a ponte? Eu olhei assim, para ele, e eu digo, tu já poste lá, no local da ponte? Ele disse, não, eu digo, como é que você, está me cobrando, você ainda não esteve não, vá lá olhar, e aqui, eu convoco a todos, está entendendo? Passem por lá, para dar ciência, as pessoas, que, procuram saber, como vai, como está, o trabalho da ponte, passem lá no hospital, não passem, no hospital, só para, ir atrás de medicamento, não, vá olhar, a reforma, que nós, já iniciamos, é uma, grande reforma, que nós, vamos, é, fazer acontecer, em nosso hospital, não só a reforma, é, do prédio, mas a reforma, dos equipamentos, nós estamos com, todos aqueles equipamentos, necessários, para o nosso, para atender, uma população, do porto, da de São Caetano, dentro das medidas, que são necessárias, com os equipamentos, que são, precisos, para, um diagnóstico, melhor, então, é necessário, peça lá, quem tiver, na hora que entrar, lá no hospital, mostra aqui, onde é que estão, os equipamentos, aqui, o prefeito, falou lá, na reunião, que os equipamentos, estão todos aqui, pede para olhar, lá, para dar, testemunho, daquilo que você estava, falando aqui, agora há pouco, o Geraldo, sobre essas coisas, vamos lá em cima, lá, na Nossa Senhora de Pátio, aos, nossos amigos, da Nossa Senhora de Pátio, nós estamos agora, com a FIM, uma nova empresa, Senhores Vereadores, é, ganhou a licitação, agora, e já tomamos, as rédeas, para a conclusão, lá, da Nossa Creche, da Nossa Senhora de Pátio, o trabalho, o trabalho do hospital, talvez, o camarada chega, mas eu não vi nada, não, só vi uma rampa, lá, do lado, mas, talvez, não saibam, que é preciso, que a gente, colocasse, fizesse, primeiro, a inauguração, da, da parte, da, de vacinação, da parte, de, laboratório, e, de vez em quando, esse filho não quer sair, da parte, de laboratório, nós vamos usar, a parte, do laboratório, agora, para o atendimento, de emergência, para, podermos, fazer, a parte, realmente, as mudanças, que vão acontecer, na parte, da emergência, do hospital, então, a princípio, agora, nós vamos, a população, mas, não vai ter, a disponibilidade, e, a área, que, normalmente, está à disposição, nós vamos fazer, todo o atendimento, agora, pela parte, de, onde é, o laboratório, para que nós, possamos, dar, conclusão, a parte, de emergência, onde, vai ser, revestido, toda a parte, todas, todas, todas as, todas as, paredes, ar-condicionado, dovo, é, a infraestrutura, do hospital, a partir, da emergência, vai ser, toda, melhorada, se Deus quiser, a parte, de laboratório, agora, depois que a gente, inaugurar, a parte, de emergência, vamos fazer, um, uma nova, vamos, trazer, a população, para conhecer, conhecer, e usar, as novas instalações, do laboratório, que está sendo executado, está sendo melhorado, camas novas, é, aparelho, de raio-x, de última geração, isso tudo, é preciso, todo o conhecimento, todo o conhecimento, é, se falou aqui, na propaganda, não é, que, é, é, é na crise, que a gente vence, e nós estamos trazendo, essa, novas, é, oportunidades, para a população, de São Caetano, saindo de lá, nós estamos no, já com 78, quase 80%, da nova escola, lá do loteamento, é, Carlos Bezerra, Caetano Bezerra, não é, já estamos lá, com quase 80%, da construção, já realizada, já realizada, houve um pequeno problema agora, quando veio a fiscalização, tivemos que, é, melhorar, colocar batentes, e, concreto, porque, o construtor, não atentou para isso, mais, esperamos, que até o final do ano, estejamos, com a nova escola, para propiciar as crianças, do lado, do outro lado, do Cabo Gar, é, a condição, secretário, está aqui, é, Reginal, já vamos, agora, a partir de setembro, outubro, começar a fazer a seleção de todas as crianças que vão ficar para serem alfabetizados e para assistir às aulas já na escola nova, se Deus quiser, e ficando só os maiores vindo aqui para o colégio Pereira Carneiro. Isso é uma grande... é segurança que nós vamos trazer para as mães de família, é andamentos com as crianças e aproveitar mais na escola. Os calçamentos estão acontecendo, porque muita gente às vezes não sabe, você mora aqui na cidade, às vezes mora lá na Vicente Cordeiro e não sabe o que está acontecendo lá no loteamento que eu falei agora, do loteamento Caetano Bezerra, agora nós vamos, tem mais duas ruas agora... Isabel está para ir? Temos mais duas ruas agora para serem pavimentadas e a avenida principal, senhores vereadores. Nós conseguimos agora, com a ajuda com o governador, que vai nos dar essa possibilidade de chegarmos com o calçamento até a porta do colégio para a melhoria da cidade. Quem ainda não passou lá na Praça da Saudade, vá primeiro, já fizemos... já quase aprontamos quatro vezes, e todas quatro vezes destruíram lá. Nós agora estamos com vigilância e vamos apressar para levar para aquela comunidade aparelhos de exercícios, vamos levar para lá educadores para que transmitam aquelas pessoas que não têm o direito, que não têm o recurso para estar pagando as academias. Nós estamos agora entregando ao povo, se Deus quiser, até o final do mês seguinte, uma academia com todos os equipamentos que vocês, que a comunidade do Alto da Saudade, tem o direito. Paralelo a isso, vamos restaurar e levar equipamentos da mesma natureza para outras praças que eu quero só divulgar qual dessas praças terá os equipamentos também para isso. Estamos fazendo uma pequena reforma na nossa praça, que leva o nome do cidadão que prometeu emancipar São Caetano de Caruaru. e estavam arrancando os bancos, por mais que a gente tivesse o cuidado de fazer o chubamento dos bancos, mas os vândalos começaram a arrancar e a quebrar os bancos. Bancos bonitos, bancos que embelezavam a praça, mas que foi sugestão do nosso amigo Mudo que, quando ele via, ia me mostrar, ia me dizer que tinham arrancado os bancos e ele, não, Luiz Gonzaga não, Cícero, aí veio me dizer que, e me deu a sugestão. E eu levei a sugestão até a arquiteta e ela endossou, e, para vocês verem o quanto é importante uma pessoa que não tem a comunicação verbal, mas vê as coisas e nos ajudam também a administrar. Então, ele foi lá, desenhou como eu deveria fazer, conversei com o arquiteto, a arquiteta endossou as palavras dele e estamos fazendo isso. Vamos colocar lá na nossa praça, nós vamos colocar lá uma iluminação nova, toda leve, para iluminar melhor o nosso centro da cidade e, por aí, a gente vai começando a fazer as coisas. Estamos lá bem pertinho, já já a gente chega lá no Rosário também com o projeto que estamos, está elaborado. Hoje, nós tivemos aqui a reunião com os engenheiros que estão tratando, senhores vereadores, é importante que tudo que foi de dificuldade se colocou para fazer com que o saneamento de São Caetano não acontecesse. Graças à amizade com o diretor da PUNASA em Recife, esse que, posteriormente, eu vou solicitar da Câmara que a gente dê um pedido de cidadão a esse senhor, que tudo tem feito, eram já recursos que já estavam para serem, não virem para a construção. Esse cidadão foi à Brasília, conseguiu liberar os recursos que já estavam, a princípio, sem condição de serem transferidos e nós vamos começar o nosso saneamento, vamos recomeçar a maior obra do município de São Caetano ou de qualquer outro município no país ou em qualquer quarto do mundo que é o saneamento da nossa cidade. É a saúde que estamos implantando através do saneamento. É o recurso que já está na conta. São aproximadamente 30 milhões de reais que vêm para ser aplicado em nossa cidade. Afora isso, estamos trabalhando e era preciso que a Secretaria de Obras convidasse a vocês, de prensa, para visitar a obra que nós estamos realizando em convênio com a Compesa, que é a colocação da tubulação que vai levar água tratada para o sítio Posses, do sítio Posses para a Vila de Maniçoba, da Vila de Maniçoba até Barro Vermelho, do Barro Vermelho até Santa Luzia, vamos colocar água tratada nos dois distritos, no Barro Vermelho e em todas, e no Buqueirão e em Buqueirãozinhos, se Deus quiser. Está quase concluído. Está quase concluído. A população está faltando cerca de 300 metros, 300 e poucos metros, para chegarmos até o açude de Itacoara. Então, são essas obras que a população tem que saber do que nós estamos fazendo. Os reparos, vamos agora, vamos implementar SOS Esgoto de São Caetano. Vamos adaptar uma carretazinha, um reboco em um automóvel para a gente atender a todos os reclamos de esgoto da nossa cidade. Onde tiver o esgoto, para que nós vamos mudar, é preciso que a população colabore. Não critique. Critique depois se eu não conseguir fazer. Se nós não conseguimos resolver o problema, aí eu dou a mão à palmatória. Se não, faça chegar até os nossos ouvidos, onde está o problema, e com certeza nós vamos dar conta disso. Outro problema, senhor Geraldo. Estava vendo aqui o pessoal de Santa Luzia. Não veio ninguém de Maniçoba. Nós vamos fazer renascer a parte de segurança do nosso município. Já temos um esboço da parte de segurança. Nós vamos conseguir um automóvel, agora me foi prometido um automóvel, e nós vamos fazer a patrulha para fiscalizarmos com motocicletas a cidade, com motocicletas também a zona rural, para dar mais segurança ao povo de São Caetano. É outra das nossas retas. E pra cá, não vai demorar muito isso não. Então são essas coisas que eu queria trazer nesse dia, onde vai ser anunciado aqui as festividades da nossa grande festa, do nosso padroeiro, dizer que a festa será, senhores vereadores, senhores secretários, vocês da imprensa, a festa, senhores presentes, a festa será do tamanho, senhor Geraldo. O senhor se reportou aqui ao problema das finanças do município. A festa daqui a pouco vai ser, as atrações serão divulgadas aqui pelo Caio. Mas eu queria deixar claro para toda a população, principalmente para os funcionários. Eu seria o irresponsável se tentasse fazer política com bandas A, B ou C, e no final do mês o salário não está na conta de cada funcionário. Vamos fazer a festa, senhores vereadores. Vamos fazer a festa, senhores funcionários e amigos. Fernando, um abraço. Vamos fazer a festa do tamanho que a gente vai poder fazer. Porque é terminando, descendo do palanque, desligando os equipamentos e a gente pagando. Essa é a ponta. É uma ponta da nossa administração, é essa. Equipamentos, equipamentos que vão ser trazidos, vão ser contratados, já foram contratados. É terminando a festa e graças a Deus tem sido sempre essa nossa colocação. Duvido que chegue aqui ninguém fazendo cosca, vou falar, ia dizer outra coisa, não é inimigo não. Fazendo cosca dos meus pés aqui para me cobrar e cobrar já. Duvido que isso aconteça. E, se Deus quiser, se a gente estiver com saúde, o pagamento vai sair antes da pérdida de agosto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos nos preparando para isso. Graças a Deus. Estava faltando algumas coisas por aí. Nosso Senhor já mandou. Já está todo mundo alegre. Não tem muita lavoura, mas tem muita água. Quando tem água, as dificuldades diminuem, não é? Vamos ter que consertar novamente as estradas. É natural, mas nós vamos fazer dentro da medida do possível. Quero aqui também aproveitar o momento para dizer que o nosso deputado federal, o André de Paula, agora, há 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás, 20 dias, mais ou menos 20 dias, disponibilizou para a Secretaria de Saúde para que a gente possa fazer os melhoramentos, comprar mais medicamentos, contratar mais médicos para São Caetano, comprar forro para botar forro na cama, forro de primeira qualidade para não mudar negócio de plástico para atender a comunidade mais carente. Esse cidadão disponibilizou para São Caetano um milhão de reais para a Secretaria de Saúde. E eu queria aqui, em nome de todos vocês, já disse, já liguei para ele, agradecendo. Ah, fora outras coisas, transferiu também para a gente. Vamos começar a UB de Itapiraí. Ele arrumou também o recurso agora para começar a UB de Itapiraí. UBS. UBS. É UBS. É porque eu falo de um jeito que ela fala de outro. O importante é que a gente, ou UBS, ou UBS, o importante é que seja feito. E vai ser feito, senhor Geraldo. Posso lhe assegurar isso. Santa Luzia. Nós vamos fazer lá o restinho do calçamento que está faltando, que eu vou atender ao morador que faz mais de um ano que me pediu para fazer a rua lá, aquela rua que vai dar acesso à avenida principal que leva para o cemitério, e estamos fazendo. Talvez não saibam vocês, muito pouca gente aqui sabe. Estamos com mais de 50% na construção do calçamento em Maniçoba, que dá acesso desde o centro da vila até o cemitério, que foi promessa de campanha, e está com 50% ou 60% da obra já realizada. É preciso que o povo saiba dessas coisas. Vocês viram aqui, vocês viram aqui, escutaram, isso aqui é uma obra que ninguém destrói. Isso aqui é aprendizado, isso aqui é cultura. E são as coisas que estão sendo feitas também. Não só em Santa Luzia, e eu quero aqui, de pronto aqui, agradecer ao Maestro Pelé por esse grande trabalho que está realizando lá em Santa Luzia, pela nossa orquestra de violino que agora está sendo reforçada com violão também lá em Maniçoba, com acordeão em Itapiraí, Santa Luzia e vai ser também em Itapiraí. Eu já prometi, nós vamos fazer isso também lá em Itapiraí. Essa é a nossa história. É preciso que a população visite as nossas secretarias. Você só pode criticar, na hora que tiver uma coisa errada vai e critique. Agora, na hora que estiver sendo feito, e bem feito, isso em prol da população, é natural que você que gosta desse município, não é que gosta de Jabilão, é que gosta de São Caetano, que vem para aqui para procurar saber quem é que vem tocar aqui, quem é a atração que vem para cá, também se encarregue de divulgar o que é que tem de bom na cidade. Veja as bibliotecas, visitem as bibliotecas, vão para as salas de aula, para ver a merenda escolar que está sendo distribuída no nosso município. É preciso que vocês deem conta, testemunhem, porque aparece um papamu aí do rabo preso. Aí começa a divulgar uma coisa que não é verdade, é preciso que a população vá e experimente. Fique na hora do lanche, fique na hora da merenda para experimentar como eu faço. Eu boto a professora para fora, pedido naturalmente, para eu ficar conversando com as crianças. Eu quero saber o que é que está sendo servido, se as pessoas estão gostando da merenda. E convido a vocês, quando chegar na escola, quero comer da merenda, que eu quero saber, o prefeito disse que eu queria experimentar para sair divulgando as coisas por aí. É isso que o município precisa fazer. Quem gosta da prefeitura e você, funcionário, você que é o responsável por tudo isso. Você tem que ser um divulgador das coisas desse município. Quando eu tiver errado, entra aqui no prefeito, não está do jeito que o senhor estava dizendo, não. Eu fui lá no centro posse e não vi isso que o senhor está falando, não. Eu fui atrás da adutora e não encontrei essa adutora. Agora, se encontrar, volte. Quando chegar em casa, divulgue para a família. Quando estiver numa reunião com os amigos, divulgue para os amigos. Quando estiver viajando na lotação, divulgue. Se tiver que chamar de outra coisa, pode chamar agora. Faça as coisas, divulgue o que o município tem feito. A vacinação tem sido feita na Secretaria de Saúde do Porto. Quero parabenizar aqui o pessoal lá de Santa Nuzia. Eu ontem, dei um anijão sem braço lá. Disseram que tinha uma conferência lá e eu vim de Recife, passei direto e fui para lá. Cheguei lá, uma reunião proveitosa, uma reunião que pode inclusive ser realizada em outras escolas. Muito proveitosa. De lá saí olhando os banheiros. Que danado o prefeito está olhando os banheiros. Saí olhando os banheiros. De lá fui para o Porto de Saúde. Quero aqui parabenizar a Secretaria, aos que fazem a Secretaria de Saúde, da satisfação a quem eu procurei saber do andamento e das coisas que estão acontecendo em Santa Nuzia. Secretaria, já tem marcado para outubro a dentista. Diz que é um amor de pessoa e já tem gente marcado para outubro. Isso é muito bom. Não tinha um banheiro sujo. Não tinha um banheiro sujo. Tinha terminado o expediente e não viu um banheiro sujo. É louvável isso. A secretaria, a escola, os banheiros tudo limpo. A satisfação nas crianças que estavam presentes. Geraldo e João. Isso é bom quando a gente chega para testemunhar essas coisas. Como é bom. Fui lá também. Lá na assistência social. Fui lá. Fui olhar o banheiro. Estava lá, limpo. Banheiro limpo. As pessoas alugiantes. Sabe que acabou aquela história de melar parede, essa coisa tudo. Isso é bom. E isso é que eu chamo a atenção de vocês para fazer isso. Quando chegar no hospital, quem é que não se preocupa de estar com a criança chorando, febril e quer que seja atendido primeiro do que a outra? Só que tem que respeitar que do outro lado, primeiro que você chegou, tinha uma mãe também com a criança do mesmo modo esperando para ser atendida. Tinha uma senhora de 80 e tantos anos esperando para ser atendida. Ah, mas só tem dois médicos. De graças a Deus que tem dois médicos, você está recebendo assistência por conta de recursos do governo federal. Agora, passei 14 dias. Fui internado duas vezes. Teve uma hora. Eu passei quatro horas e meia esperando para ser atendido num hospital português. Não foi em outro canto, não. E fiquei calado lá porque tinha pessoas com muito mais necessidade de ser atendida do que eu. É preciso que as pessoas entendam isso. É duro ver uma criança chorando, febril, tudinho, mas você não pode atender três, quatro pessoas uma vez. É preciso que a população entenda isso. E nunca mais, graças a Deus. Nem faltou ambulância, tem ambulância sobrando. Tem ambulância sobrando. Tem ambulância sobrando. Eu tenho uma guardada que ainda está para funcionar. Tem ambulância sobrando. Tem carro, tem carro fazendo trabalho na zona rural, no buqueirão, no buqueirãozinho, a hora que precisar ser transportada para Caruaru, ou para o hospital, ou para onde quer que seja. Nós estamos fazendo isso, senhores vereadores. O senhor testemunha isso que está acontecendo lá em Santa Luzia e Mandiçola. Buqueirão e buqueirãozinho, que era onde se mais reclamava. Está lá, hoje. Tem um bicho bruto lá, mas nunca vi tão servidor. Tem um danado do dono de uma padaria lá, que eu não vi isso. O dono de padaria, ele é mecânico, ele é enfermeiro. Ele não deixa uma pessoa doente sem ele visitar e buscar para a hemodiálise. Esse cidadão tem feito um trabalho extraordinário lá no buqueirão, em buqueirãozinho. É preciso o povo conhecer o trabalho para dar testemunho disso. Eu vou guardar mais uma coisinha, porque da próxima vez eu converso mais para vocês. Agora, se for mentira, tudo, ou alguma coisa do que eu falei aqui, se for mentira, não precisa frequentar mais minhas reuniões. E se mais adiante eu sair a pedir voto, não vota em mim. Não quero se me pegar em qualquer mentira de qualquer coisa que eu falei aqui agora. Agora, também, se for verdade, aí vocês fazem o mesmo. Tá bom? Um grande abraço e agora passa para o cara e para a nossa concorrência. Muito bem. Ouvimos aqui o prefeito Javier. Tá, não. Mas deve ser, sabe o quê? A expectativa do povo para ouvir o vice-prefeito sobre as atrações que serão divulgadas daqui a alguns instantes. Mais uma vez, carinhosamente, abraçamos a imprensa São Caetanense, o pessoal da Rádio Cruzeiro FM, 104.9 com a gente, da cobertura total. Pessoal da TVC3, muito obrigado. Everaldo Entrevistas, Rádio Itacaimbó. Pessoal, Allan Kardec no Face, São Caetano no Face, muita gente boa por aqui fazendo a cobertura do lançamento da Festa do Padroeiro 2019. Mas quero aqui também agradecer a presença dos amigos aqui, o Jailson de Itapiraim, nosso amigo Dario Robson, meu amigo Léo, também aqui o nosso amigo Cláusio Machado, Valdinez Candor, ali em Santa Luzia, nosso amigo Meinha, aqui presente, e também o pessoal que vão dar aquele suporte também à secretária, velhindiana, nosso amigo Lindinho, popular Lindinho, que faz parte de toda a iluminação da nossa cidade, nosso amigo Daniel, que é o Baluarte, também o Wellington, diretor de comunicações, e o João Pernambucano, que representa aqui a Secretaria de Obras, o secretário Zé Velo não apareceu, acho que o prefeito estava com medo de falar, viu? O secretário Zé Velo não apareceu por aqui. Mas agora, eu sei que hoje é um momento de festa, de alegria, é um momento de descontração, mas eu quero pedir a todos vocês, nesse momento, um pouco de silêncio, a gente fazer aqui uma reverência ao nosso Padroeiro, Senhor São Caetano, porque sem ele não existiria festa. Ele é o dono da festa, ele é o dono de tudo, né? Então, pedimos a todos, nesse momento, vamos rezar o Pai Nosso em reverência ao nosso Padroeiro, Senhor São Caetano. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso que cada dia nos dá hoje, redoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixe cair em editação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, minha gente? Amém. É tanto que o nosso Senhor São Caetano nos proteja, é ele que possa interceder ao nosso Criador, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que a nossa festa seja uma festa maravilhosa, uma festa de paz, de amor e de muita diversão, de muito carinho e muita amizade. E agora, estamos aqui recebendo essa figura típica e importante de São Caetano, o Cícero Ramos, que o prefeito citou o nome dele agora, que vai ser o grande homenageado da Praça de Tascoíba. Muito bem, Cícero Ramos. Mas, existem eventos da Prefeitura ou de outras entidades, que são eventos formais, que necessitam uma certa formalidade. tem eventos para isso, né, secretários e vereadores, que precisam de uma formalidade. Mas, hoje, é um momento de festa. É um momento festivo. Então, eu gostaria aqui, porque agora eu vou convidar ele, que vai falar de toda parte profana da nossa festa, e eu gostaria aqui, que na hora que ele falasse das atrações, que pudesse, que se for contemplado, se você se sentir contemplado com a atração, pelo menos eu já me sinto contemplado com uma atração que você vai trazer. Não sei qual é, mas eu acho que pode ser. Então, se você se sentir contemplado, pode vibrar, aplauda, tá certo? Sorria, por quê? Porque hoje é o momento de festa. Então, para falar da parte profana da festa do Padroeiro 2019, para acabar com essa expectativa, com toda essa euforia da população socaetanense, daqueles que colocaram nas redes sociais as atrações, inventaram até atrações que viriam para São Caetano, vamos receber agora com carinho ele que vai agora acabar com o silêncio, acabar com a expectativa e com o segredo, né? Vamos ouvir o nosso querido vice-prefeito Caio Braga! Boa noite, minha gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora! Muito bem! Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus nesse momento, né? E sem ele nós não somos nada, agradecer as famílias que estão presentes, agradecer aos nossos amigos que atenderam a nossa convocação, aos nossos correligionários, aos vereadores, aos diretores de escola, aos secretários, aos funcionários, aos amigos, enfim, a todos que fazem parte, da prefeitura e todos que colaboram diretamente para que a gente possa continuar seguindo adiante no rumo de futuro para São Caetano. Pois bem, a festa, como bem disse nossa amiga veridiana, é a festa do nosso padroeiro de São Caetano. E a nossa primeira preocupação, nossa amiga secretária veridiana, juntamente com o prefeito Jadiel, foi atender uma comissão da igreja católica, que estiveram aqui conosco, e fizeram uma série de solicitações. E todos os anos é feito, e a gente vai atendendo na medida do possível, na medida que a prefeitura pode atender as solicitações que são feitas. Como todos, como todos, o palco, o som, o show católico, carros de som para procissão, carros de som para divulgar a festa, a questão de segurança, a questão de organização do trânsito, tudo isso é pensado, nada acontece por acaso. E o pessoal da igreja esteve aqui com o padre Luciano, com o padre Wagner, com o nosso amigo Gilson Moves, que está na organização da festa, juntamente com os demais, e essas solicitações nós vamos atender integralmente. O que eles nos pediram, nós vamos atender, porque, mais importante de tudo, é a gente reverenciar o nosso padroeiro, São Caetano. E falando nisso, eu sempre digo, nas nossas reuniões, quando a gente bate papo com os vereadores, com os amigos, que ninguém faz nada sozinho, tudo é fruto de um planejamento, de uma organização, de um grupo. E graças a Deus, graças a Deus, o prefeito de Adel soube bem escolher as pessoas para fazer parte da sua equipe, seus secretários, começando pela nossa amiga Veremiana, que é a grande anfitriã dessa festa, passando pela Secretaria de Assistência Social, nossa amiga Marta Belo, passando pela Isabelle, que é a nossa secretária de Saúde, que dá suporte na parte de infraestrutura também, de socorro, e também na parte de, se houver algum problema, a gente tem um porto seguro, para que a gente possa levar as pessoas que estiverem com alguma necessidade. Ao nosso amigo, a Gimiro, da Secretaria de Agricultura, pela limpeza, e pelo seu prestígio, juntamente com o secretário Zé Belo, e nesse momento eu também queria agradecer, ele não é secretário, mas é uma pessoa que nos ajuda bastante, que é o Boquinha, que faz a limpeza do lixo, que faz a coleta de várias coisas aqui na nossa cidade. Agradecer ao nosso secretário Reginaldo, através de sua dedicação, através dos índices que você tem conseguido junto, a sua equipe de educação, e isso faz com que o município cresça, a nível não só interno, mas que sirva de vitrine, e que muitos perguntam como é que você conseguiu pular desse índice. É graças ao seu talento, à sua dedicação, à sua organização e à sua equipe. Ao nosso amigo Jason, que é o homem do dinheiro. É o homem que controla as finanças do município. É ele o grande responsável pelo pagamento em dia dos nossos funcionários. É ele, juntamente, com sua experiência, sua vivência, sua competência, que faz com que a gente possa fazer essa festa de São Caetano, e a gente possa proporcionar o que o povo de São Caetano merece. Ao nosso secretário, Joel Braga, que não gosta muito de falar, mas com poucas palavras, mas com muita ação. E é ele que dá suporte na Secretaria de Transportes, é ele que faz toda a logística quando a gente precisa do deslocamento das bandas, é ele que, muitas vezes, é tão criticado, mas é ele que consegue dar suporte à zona rural, fazendo as estradas e os córregos, ajeitando, muitas vezes, locais que a gente nunca tinha passado. Mas o Joel vai lá, apesar de falar pouco, mas ter um coração do tamanho dessa prefeitura. Muito obrigado, Joel. Agradecer aos nossos vereadores. Agradecer a vocês, que defendem a gente na Câmara, aos seis vereadores que estão conosco, ao Geraldo da Galinha, ao nosso amigo João Chaves, ao nosso amigo Olímpio, ao nosso amigo Everaldo, ao nosso amigo Inácio Ferreiro, ao Geraldo Montarramos. Obrigado por defender esse governo. Contem conosco. Quando as coisas estiverem erradas, procure o prefeito, porque é conversando, é dialogando, que a gente chega ao objetivo maior. E é com vocês que a gente precisa contar com o apoio de vocês na Câmara para defender o nosso governo e defender o público socaitano. Muito obrigado. E por falar em equipe, também queria agradecer, desde já, ao pessoal da Iluminação, através do Lidinho, nosso amigo Daniel, agradecer ao pessoal que faz a divulgação, nosso amigo Davi, nosso amigo Alex, agradecer ao Wellington, agradecer ao nosso amigo Alain Mototaxi, agradecer ao nosso amigo Iago de São Caetano no Face, ao nosso amigo Henrique, ao nosso amigo Everaldo de Itacaibó, Herivaldo, desculpe, ao nosso amigo Janderson Ramos, Janderson Ramos, agradecer ao pessoal da TVC3, na pessoa de Marcinho, na pessoa de João, na pessoa de Eduardo, na pessoa, do seu irmão Carrinhos. Agradecer ao pessoal da Rádio Cruzeiro FM, nosso amigo Bira, e também da Rádio Couraça FM, agradecer ao meu amigo Iron, que você também é um grande incentivador, nosso amigo Vinícius Navacos, que é nosso amigo Dário Moraes, Alain, enfim, a todos vocês que ajudam a gente, para o nosso pessoal das Laúças, através da pessoa do nosso presidente da associação, nosso amigo João, ao nosso amigo Quinho Ramalho, enfim, a todos vocês que não se reuniram comigo segunda-feira, e que amanhã, já estou convocando vocês para que a gente, amanhã à noite, a gente faça novamente outra reunião, para a gente dar o pontapé inicial das coisas que a gente vai organizar para a festa. Bom, a festa, mais uma vez, será uma festa que haverá total segurança. Nós iremos fechar mais uma vez a festa, haverá revista, para ninguém entrar com nenhum recepiente de vidro, nem entrar com nenhuma arma, a gente vai fazer essa revista, como fizemos nos anos anteriores, e eu queria desde já, através da imprensa, para que as pessoas que vierem para a nossa festa, aos turistas e aos nossos conterrâneos, que, por favor, não tragam garrafas de vidro, ou se trouxerem, nós vamos disponibilizar garrafas de plástico para a gente colocar o líquido e para que a pessoa possa brincar e se divertir e não ferir ninguém. Haverá Wi-Fi de graça para quem tiver com seu smartphone, quem quiser participar, quiser tirar fotos, quiser filmar o show, haverá também isso, como houve, nos anos anteriores. Camaroto da acessibilidade. Mais uma vez, nós iremos disponibilizar para os cadeirantes, assistir os shows, como fizemos nos anos anteriores, num local bem localizado, com o auxílio da Secretaria de Assistência Social, através de nossa amiga Marta Nel, sua equipe, nós iremos fazer isso também. ou vai haver um reforço também na Polícia Civil, o qual vai disponibilizar mais agentes para estar conosco, como houve nos anos anteriores. A Polícia Militar, amanhã estaremos lá, a partir das 10 horas, lá em Belo Jardim, para finalizar os detalhes, para que a gente se organize, para poder receber esse reforço da Polícia Militar, que também estará presente conosco aqui em São Caetano, e dará suporte à segurança antes, durante e depois dos eventos. Segurança particular, também iremos disponibilizar. Iremos disponibilizar o pessoal para organizar o trânsito, bombeiros civis e a segurança particular para auxiliar a Polícia Militar, para que tudo transcurra na maior tranquilidade. não é? Bom, e nesse momento também, eu queria fazer um agradecimento especial. Agradecer ao governo do estado de Pernambuco, na pessoa do nosso governador, Paulo Câmara, que mais uma vez atendeu o nosso pedido, nós estivemos no dia 19 de junho, tivemos uma audiência com ele lá, e tratamos de vários assuntos, e deixei para falar da festa por último. E ele, vai nem me convidar para comer o bode mais uma vez na sua casa na festa de agosto, e claro, eu só estava esperando o final para lhe fazer o pedido, diante de tantas coisas que nós pedimos para o município, e ele, mais uma vez, se prontificou, e está, estará conosco, no dia 7, no dia do padroeiro, virá nos visitar, mais uma vez, em São Caetano, e aprimentar a nossa festa. Agradecer ao nosso amigo Marcelo Canuto, presidente da Fundarp. É através da Fundarp que nós conseguimos viabilizar alguns artistas que irão se apresentar no nosso município. E eu não poderia deixar de agradecer a Marcelo, que nos recebeu muito bem lá na Fundarp, e se colocou à disposição, e hoje, o seu imediato, que é o Paulo, Paulo Valença, me ligou confirmando, Caio, as atrações que você me pediu, pode bater o prego, virar a ponta, que está tudo confirmado, e haverá a pedição caetana. Agradecer ao Pitu, há 14 anos, há 14 anos, eu estive, Jadiel tinha sido eleito prefeito em 2 e 4, assumiu em 2 e 5, e em 2 e 6, eu fiz uma visita ao Alexandre Ferre, na altura. E disse a ele, que tinha ido à festa das Marocas, em Belo Jardim, e tinha ficado impressionado com a abertura da festa. A quantidade de pessoas brincando tranquilamente ao som da banda e do trio Asas da América. E me veio na cabeça fazer um bloco em São Caetano, esse bloco que já dura 14 anos em que nós tivemos a iniciativa e que mais um ano, se Deus quiser, estará nas ruas de São Caetano com o trio e banda Asas da América no dia 4 de agosto, de domingo agora a 8, se Deus quiser, e eu conto com a presença de vocês, é a festa democrática, haverá também segurança particular para que a gente possa evitar alguns transtornos, como também haverá a Polícia Militar dando todo o suporte nesse evento que nós iremos fazer no domingo. Neste domingo, dia 4, apenas haverá o trio e banda Asas da América. E aí, eu convoco todos, o pessoal que está aqui presente, o pessoal dos internautas que estão nos acompanhando, a participar conosco. Será a partir das 14 horas e iremos encerrar pré-terrivamento às 19h. E se Deus quiser, se tiver estiado, nós iremos até o bairro do Cabo Gato. Se não tiver, a gente para onde deve. Por quê? Por conta da fiação. Mas a princípio, o planejamento nosso é ir até o bairro do Cabo Gato. Mas agora eu vou falar das atrações, né? Falei de toda a infraestrutura, agradeci a todas essas pessoas, e também queria agradecer também, até esqueci, a TV Jornal que estará presente conosco, a Rádio Jornal, a Rádio Liberdade também que estará presente, amanhã estarei na Rádio Cultura para fazer o convite para estar presente conosco, convidar as pessoas, convidar os turistas de Caruaru e da região para estarem presente conosco, venham brincar com a gente porque a festa é de vocês. Bom, a Belinda falou das atrações que nós iremos disponibilizar, falou do trio e Banda Azul da América. Esse ano nós vamos ter uma novidade, nós vamos fazer um palco alternativo para a gente valorizar também os artistas e que algumas modalidades ou de alguns gêneros de música não pode se apresentar no palco principal. E aí a gente vai fazer esse trabalho a partir de amanhã, eu comecei com a religiana para a gente ver quem se disponibiliza a fazer, mas o palco alternativo será instalado nas imediações da farmácia São Caetano, onde há o fluxo de pessoas passando. Esse pessoal vai se apresentar entre nove e meia-noite nos três dias da festa, na segunda, na terça e na quarta-feira. Nós vamos definir a agenda, definir algumas pessoas da igreja São Caetano e ver quem se disponibiliza para se apresentar conosco lá. Mas vamos lá. Bom, vou anotar, a primeira atração da festa, na abertura de nossa festa do Padre de São Caetano, teremos grandes atrações. Entre elas, um dos maiores representantes da cultura pernambucana e são caetanenses. Esse artista de múltiplas facetas e irá abrir na segunda, dia 5 de agosto, completando 20 anos de carreira, junto à sua banda, Amor com Café, O primeiro show da nossa festa do Padroeiro será apresentado pela nossa artista local, Guilherme Amaralho. A segunda atração é uma banda de forró eletrônico criada em 1995 na cidade do Rio, no interior da Paraíba. A banda já passou por São Caetano. Com mais de 20 anos de carreira, a banda é uma das maiores e mais bem sucedidas no gênero do forró eletrônico. Dona de grandes sucessos como Miúza, Apaixonada, Verdadeiro Amor, Echamego ou Xaveco, Sonhar, Carta Branca, Cuinto, Grande Amor da Minha Vida, Cristal Quebrado, Tentando Me Evitar, Telefone Fora de Área, Fonte dos Desejos, Frente a Frente, Fora de Mim, De Bandeja, Animal Famito, Essa Paixão Virou Chiclete, Só Depende de Nós, dentre outros sucessos. Estamos falando de uma das melhores bandas de forró, banda magnífica. Na terça-feira, dia 6, Essa pessoa é jovem, ela é revelação do sertanejo feminino. A cantora é pernambucana, ela é de Timbaúba, e mesmo tendo apenas 17 anos de idade, alcançou rapidamente seu espaço no cenário musical. começou a cantar aos 9 anos, tocando em basinhos da região, e hoje impressiona pelo seu talento. Segura, determinada, e muito carismática, a cantora mantém uma relação próxima com o público nas redes sociais, através dos vídeos soltando o vozeirão. Já cantou em São Caetano, na festa de regioste, eu estou falando de Maria Clara. A segunda atração do segundo dia da festa, seu nome é Israel Barbosa, renomado cantor, já se apresentou em São Caetano, com a banda Cavaleiros do Forró, onde permaneceu de 2013 a julho de 2018. Hoje faz carreira solo, é considerado os principais nomes dos chamados Forró-Ostitação no mercado da música. Alguns sucessos ficaram eternizados no jeito irreverente e simpático do cantor, como Gelo na Balada, Vai Correndo Atrás, Dor de Cotovelo, Roça-Roça, além de músicas atuais do trabalho, como Gassonete, Dia Nacional da Saudade, eu estou falando do cantor peruano. No dia 7 de agosto, que é o dia do nosso padroeiro, a igreja nos solicitou um artista católico para fazer parte e apresentar a nossa festa. Ele é sacerdote da congregação salesiana, cantor e compositor com oito CDs editados. Fernão Lucano de Palmares dirige atualmente o Colégio Salesiano do Recife, onde eu, Bruno, minhas irmãs, apresenta programas de rádio e de TV da área religiosa, é conhecido por seus shows e músicas inspiradas em temas bíblicos e religiosos. Estou falando do padre João Carlos. Na quarta-feira, a partir das 21 horas, iremos também trazer outra banda de forró eletrônico. É uma banda que nasceu em abril de 2014. Se apresenta com estilo forrosado e tem como vocal Rodolfo Buquerque. A banda traz no seu repertório músicas que marcaram a época, os forrós das antigas e músicas atuais que já estão na boca do público jovem. Eu estou falando da banda Forró de Verdade. Agora, a principal atração da festa de agosto. Essa atração que eu pedi muito a Jason. Solicitei muito, falei a ele da importância de quanto o município ia servir de referência, de quantas pessoas iriam visitar o nosso município sem as dificuldades que a gente está passando. Mas, era importante que a população de São Caetano merecia que essa atração estivesse presente. Ela é natural de Manaus, capital do Amazonas. é cantora empresária considerada a nova voz do forró eletrônico. Começou cantando em Bazinho do subúrbio de Manaus. Ganhou o concurso de Calouros como cantora revelação. E, desde então, não parou mais. Em 2006, substituiu a vocalista Solange Almeida da banda Aviões do Forró por um período de seis meses. E, depois, cantou com Edis Safadão da banda Garota Safada e ainda no Forró do Moíro. Hoje é sucesso nacional com músicas com Tentativas em Vão, Sofro de Ressaca Mas Não Borro de Amor, Aqui, Ó, Pro Meu Ex, Vai Descendo Virou Ex Perdeu a Vez Quem encerra a Festa do Padroeiro em 2019 com chave de ouro é a cantora Márcia Felipe. E, diante de tudo isso, minha gente, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a paciência e dizer que, com volta os amigos, para que quem, caso aquele queira tirar alguma foto com algum artista desse, se cadastre no Prefeitura com você. O telefone é o 98974-6201. Se cadastre para que a gente possa organizar a visita dos artistas no camarim do qual vocês terão acesso participando, se inscrevendo no Prefeitura com você. O telefone, mais uma vez, é o 98974-6201. Forte abraço, fiquem com Deus, curta a festa, quero vocês e vocês merecem. Aplausos. 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 Beleza, agora você vai ter Quinho Ramalho aí. Estamos aqui direto ao vivo aqui na página da TVC3 com você na web. Mandando um abraço ao pessoal que está ao vivo junto com a gente. Fabiana, Nascimento, Maicon, Givanildo, Arthur Andrade, Silvaldo, Miguel, todo mundo aí na expectativa da festa. A programação oficial para você que está aí junto com a gente. Um forte abraço. Estamos juntos, viu? Ainda vai ter a programação junto com a gente aqui em Quinho Ramalho. E para quem curtiu aí a programação, fiquem ligados e vamos transmitir ao vivo, direto da página TVC3, na íntegra, toda a festa do Padroeiro São Caetano. em Quinho Ramalho. em Quinho Ramalho. Para você que conferiu a programação da festa do Padroeiro São Caetano 2019, estamos aqui falando ao vivo na prefeitura, no prédio da prefeitura de São Caetano. E para você que acompanha aí a programação junto com a gente, dia 4, tem o trio e bandas da América, isso a produção vai passar aí a trio e bandas da América. Dia 5, tem Quinho Ramalho, atração da festa, atração da cidade de São Caetano, ele que vem com o pessoal, amigos, fazendo a programação junto com ele. Também dia 5, vai ter a banda Magnífico, né? Banda essa que já veio aqui para a cidade de São Caetano, vai tocar novamente. dia 6, tem a banda Maria Clara e também o cató peruano. Dia 7, tem Forró de Verdade e finalizando a noite tem Márcia Felipe. Junto com vocês aqui, estamos na TVC3, com você na web. Aqui vamos falar com o prefeito Jardim Albraga, aqui estamos ao vivo. Prefeito, como é que a expectativa aí da programação, a programação saiu, o pessoal na live, todo mundo, a expectativa mil, mais de 500 pessoas assistindo junto com a gente e aí fala um pouco aí da expectativa da fecha, como é que está? Olha, na verdade, eu estou surpreso porque pensavam que eu não sabia, eu realmente não sabia. Ficou sobre a responsabilidade do Caio, mas pelo que eu já vi ali agora, parece que o povo está aprovando a programação e tomara que o povo venha prestigiar porque está sendo feito com muito amor, está sendo daquela forma como eu me reportei no início da minha fala. É do tamanho que eu posso oferecer ao povo de São Caetano e aos nossos amigos que por certo visitarão a nossa cidade. Muito bem, a expectativa é grande, é uma festa tradicional, uma das festas que atrai mais turistas para a nossa cidade e isso aí é bom para o nosso município, não é, prefeito? Com certeza, é bom para o comércio, é bom para as famílias, vamos conviver com amigos, com certeza a programação vai atrair mais conterrâneos para vir prestigiar a nossa festa, com certeza. Muito bem, falamos ao vivo aqui com o prefeito Jadiel Braga, direto do prédio da Prefeitura de São Caetano. É isso aí, para você que está curtindo a programação, a TVC3 vai estar ao vivo transmitindo a programação da TV, da festa do Padroeiro de São Caetano. Fique ligado, junto com a gente, conecte junto do Instagram, Facebook e Youtube, vamos estar ao vivo. Bota aqui um pouquinho aqui, está tocando agora o, um das atrações da festa do Padroeiro de São Caetano, o cantor Kio Ramalho está aqui junto com a gente. Música 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 Vinícius Nova Costa, uma das pessoas também que fazem parte aqui da organização da festa do Padroeiro de São Caetano. E aí Vinícius, a expectativa da festa, a programação, vai superar a expectativa que a população tanto especula a programação, até que enfim saiu. E você, o que está achando disso aí? Boa noite a todos os internautas, mais uma vez estamos trabalhando incansavelmente para dar ao povo de São Caetano o que eles merecem com a festa à altura mais um ano. Há 15 dias atrás já começamos a trabalhar, a programar e garanto a vocês que vai ser mais uma grande festa, uma grande estrutura, segurança total, parques de diversões, muita gente bonita, muitas coisas para vender. Estamos convocando toda a população de São Caetano que queira trabalhar, ganhar uma renda extra para vir trabalhar como ambulante, garsozeiro, barraqueiro, vendendo seu lanche, sua cerveja para gerar renda para uma renda extra. Informalmente, vamos gerar cerca de 400 a 500 empregos para ajudar na renda de toda a população. terça-feira às duas horas da tarde no Centro de Convivência dos Idosos, a reunião para você que quer ganhar um dinheirinho a mais, vir trabalhar, brilhantar a festa desde já. Agradeço a todos os barraqueiros, garsozeiros e dizer venham se divertir que vocês vão ter garantia de segurança, entretenimento, diversão e gente bonita. Venham-se embora! Muito bem, vamos reforçar aqui, qual é o dia que os barraqueiros podem ir para a reunião? Terça-feira, dia 30, próximo, às duas horas da tarde, no Centro de Idosos, ao lado da Secretaria de Saúde, próximo à igreja também. Aí lá você vai ver, fazer seu cadastro, ganhar um dinheiro extra e a população dando prioridade sempre à população de São Caetano. Se sobrar espaço, queixaremos o pessoal de fora. todos vocês turistas garantem que vão ser bem acolhidos pela população de São Caetano. Abraço, boa noite! Beleza, falamos aqui com o Vinícius Novakoski, um abraço aí para o pessoal que está vivo, Isael Meida, Maria de Fátima, Ione, Adeildo, Davi, David, Uruna Rafaela, está todo mundo ao vivo aí, junto com a gente na TVC3, com você na web. Vamos agora falar com o vice-prefeito Caio Braga, estamos aqui ao vivo, direto da TVC3, A especulação foi muito grande, viu, a população, todo mundo na expectativa grande da festa, seu pai falou que nem ele sabia da programação, ficou tudo por sua conta, fala aí um pouco aí da festa novamente aqui para o pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Deus nesse momento e fazer parte desse movimento que a gente vai fazer na festa de agosto e como eu bem disse, ninguém faz nada sozinho, só se faz é fruto da equipe de um planejamento, de organização e desde janeiro você bem sabe que eu já vinha pensando como é que nós iríamos fazer essa festa. E graças a Deus o governo do estado foi peça fundamental para que a gente também pudesse trazer algumas atrações que fazem parte do cenário da música nordestina e também graças a Deus graças ao Gasson que foi fundamental e garantiu que eu pudesse trazer Márcia Felipe para a gente fazer uma grande festa em São Caetano. Muito bem, falamos aqui direito da TVC3 com o prefeito, vice-prefeito Caio Braga. Estamos ao vivo pessoal, vamos dar um abraço aí ao pessoal que está conectado junto com a gente. Hoje alcançamos um pique de mais de 500 pessoas assistindo ao vivo, vamos dar um abraço pessoal que está conectado junto com a gente aqui. Enquanto isso você está ouvindo aí a banda Guilho Ramalho que está junto com a gente aqui, vamos dar um abraço aí a Maria do Socorro, Maurício Macedo, Bruna, Rafaela, Gilberto, José, está todo mundo conectado junto com a gente aqui na página TVC3 com você na web. Estamos direto ao vivo e vamos transmitir para você que está entrando agora, vamos transmitir ao vivo pela íntegra toda a festa do Padroeiro São Caetano 2019 pelo Facebook, pelo Youtube e pela página do Instagram da TVC3. Vamos junto com a gente. Jean Carlos, qual a programação Jean? A programação ficou o seguinte, no domingo, dia 4, encontrou a banda Azul de América. Dia 5, na segunda-feira, tem o Artista da Terra aqui, o Ramalho, junto com o Magníficos. Dia 6, na terça, tem a banda Maria Clara e Peruano. Dia 7, tem também o Forró de Verdade, finalizando a noite, a festa do Padroeiro São Caetano, tem banda Márcia Felipe. Está certo aí, Jean Carlos, super abraço para você. Rosa Silva, forte abraço. Maurício Macedo, forte abraço. Edileuza Maria, forte abraço para vocês. Leandro Estácio está junto com a gente. Vinícius Novacosta que entrou agora, junto com a gente também. Está o pessoal que está conectado. Meinha que está aqui junto com a gente que fez parte aqui da programação. E aí, Meinha, como é que está a expectativa? Está boa? A festa vai ser boa? A festa vai ser melhor que possível. Só a atração do peso. Vai ser a maior festa da festa de agosto. O prefeito Jardel está de parabéns. O senhor vice Caio está de parabéns. Trouxe uma atração de peso. Márcia Felipe é um presente de Passão Caetano e tem a festa de agosto que Deus quiser. Beleza, falamos aqui com o Meinha. Também está fazendo parte. Vamos passar aqui, prela Quinho Ramalho que está fazendo aqui uma das atrações principais da festa do Padroeiro São Caetano. Ele está ao vivo junto com a gente. Eita, Quinho. Como é que está a expectativa, rapaz? Você que vai fazer a abertura da festa está a expectativa a mil, hein? Estou muito feliz para mim que sou de São Caetano que já fiz festa na Missa do Vaqueiro em Serrita no palco no Pátio do Forró em Caruaru no Rock Rio com o Marcos Frota Circo Show e agora aqui em São Caetano na minha terra fazer a abertura junto com o Magnífico vai ser encantador e aproveitar e já convidar todos vocês da TVC3 São Caetano Pernambuco venham para cá porque eu vou gravar junto com a TVC3 o meu DVD de 20 anos de carreira junto com a Moco Café. Beleza? Um beijo e muito obrigado pelo apoio obrigado prefeito Jadiel Braga obrigado vice Caio Braga e a Secretaria de Cultura Verdeana Fortunato Beleza aqui o Ramalho uma das atrações principais da nossa festa do Padroeiro São Caetano deixa eu falar aqui com o nosso amigo o presidente das laústas de São Caetano ele que também vai fazer a representação aqui na festa do Padroeiro as laústas de São Caetano vai ter uma tenda na festa e vai expor os atrativos que o Carnaval de São Caetano propõe para os munícipes e para quem vem de fora também é isso? Boa noite a todos queremos agradecer em primeiro lugar da prefeitura mais uma vez nós vamos estar expondo a nossa tenda para expor a nossa cultura as laústas de São Caetano e já quero agradecer também o apoio do nosso amigo Enio Quirino que deu a maior força para as laústas que hoje foi considerada o patrimônio de nossa cidade e estamos com a associação já legalizada graças ao nosso amigo Enio e o apoio de todos os amigos eu quero agradecer de coração em especial a todos os grupos que estão conosco neste ano e dizer a vocês que vai ser muito bom ter a presa de todos vocês visitando a nossa cultura lá na tenda que vai estar expor aqui de frente da prefeitura valeu a todos e agradecendo já a TVC3 e a todos vocês que estão nos ouvindo obrigado Beleza João Caetano representante aí da associação das laústas da nossa cidade é isso aí forte abraço a Edilson Maria Gilberto José Melri Macedo Maria de Fatma está todo mundo conectado aí na TVC3 hoje bombando na programação oficial da da festa do padroeiro São Caetano 2019 e você que está junto com a gente um forte abraço vamos curtir mais um pouco aqui que o Ramalho nome Carisma os ingressos é uma praça aí Raul TVC3 com você na web vamos embora porque estamos Caetano viu essa é dizer machuinho um das pessoas que estavam fazendo aqui a cobertura da imprensa ele que é chave da casa aqui da TVC3 Erivaldo Entrevista Erivaldo aí a expectativa foi boa você vai vir a fazer a cobertura completa na página de Erivaldo Entrevista da festa do padroeiro o microfone está na sua mão volte por ano aí muito bem Marcinho primeiramente boa noite a todos os nossos internautas da TVC3 também Erivaldo Entrevista a expectativa foi muito grande expectativa muito boa é diante de todas as atrações que iriam se apresentar aqui na festa do padroeiro São Caetano e realmente superou aí as expectativas porque até são atrações que nunca vieram à cidade de São Caetano e esse ano é oportunidade das pessoas que tanto esperou estar acompanhando aí com a gente essas atrações os shows atração mais esperada eu acho que não menos para as outras mas a mais esperada é com certeza a cantora Márcio Felipe como foi falado diante de tantas tantas crises que enfrenta aí o município os municípios brasileiros São Caetano se supera e consegue fazer aí com certeza uma grande festa e você vai ter oportunidade de acompanhar a partir do dia 4 até dia 7 de agosto passar aqui para Márcio que vai dar continuidade um forte abraço a você você vai acompanhar tudo ao vivo através da TVC3 com você na web e também a página Erivaldo Entrevista Márcio é isso aí Erivaldo Entrevista ele que também vai fazer a cobertura completa da página Erivaldo Entrevista também da festa do padroeiro São Caetano outra imprensa também que vai fazer parte da festa do padroeiro São Caetano é o nosso amigo Jantzo Ramos ele que faz parte do São Caetano da Raposa é uma das páginas que vai fazer cobertura da festa do padroeiro e aí Jantzo Ramos a expectativa da festa foi superada o pessoal vai se agradar com a programação a programação é boa está de peso para os munícipes para quem vem curtir a festa da nossa programação Boa noite TVC3 boa noite São Caetano da Raposa eu tenho certeza que foi a expectativa minha como também do público de casa que está nos assistindo muito bom São Caetano da Raposa vai fazer a cobertura completa também da festa do padroeiro não é isso? sim com certeza estará lá bastante presença muito bem São Caetano da Raposa junto com a gente junto com a gente também está o nosso amigo Bário Moraes ele que também faz a organização junto com a gente da festa do padroeiro ele que faz parte da pessoal da da educação e a expectativa da festa do padroeiro está sendo bem superada está superando o que o pessoal tanto esperava pela programação Dário verdade boa noite Marcinho boa noite todo o pessoal que acompanha a TVC3 mandar um abraço ao pessoal de São Caetano e como você disse Marcinho a gente está para ajudar a festa as atrações serão top né e magníficos peruano cara top grande abraço ao meu amigo Rodolfo Albuquerque do Forró de Verdade Marcia Felipe Maria Clara e parabenizar aqui o remédio pelos 20 anos de carreira a gente está para ajudar e se Deus quiser realizar mais uma festa de sucesso do nosso padroeiro beleza TVC3 com você na web pode passar estamos direto estamos ao vivo você que está ao vivo junto com a gente um forte abraço a Jusce a Jansson Ramos que entrou agora a Gledson Pereira Elisângela Silva olha aí aqui o Ramalho curte aí um pouco ele quer atração vai fazer a abertura na segunda-feira da festa do padroeiro chave da casa futura da cidade de São Caetano viu Música Também está junto com a gente aqui o nosso amigo Jailson Ele que estava aqui junto com a gente Na cobertura da programação E eu queria saber de você Jailson Superando a programação Superou a sua expectativa Boa noite a todos vocês Graças a Deus mais um ano A Prefeitura Municipal de São Caetano Trazendo as trações de peso Para brilhantar nossa festa Convido todos vocês Da nossa região de São Caetano De Tapiraí, de Santa Luzia, de Maniçoba Todas as cidades vizinhas Que virem brilhantar nossa festa Que será bem recebido Todos nós faz parte da Prefeitura Municipal de São Caetano Muito bem Conversando aqui com o nosso amigo Jailson Ele que participou aqui da coletiva de imprensa Da festa do Padroeiro São Caetano 2019 Mandando um abraço a todos vocês que estão junto com a gente E quero frisar que a festa começa com tudo no domingo Com o Tri Banda da América Vem segunda-feira com Maria Clara Segunda-feira vem Quinho Ramalho E magnífico Na terça-feira tem Maria Clara e Peruano Quarta-feira tem A banda Forró de Verdade Finalizando com tudo Márcia Felipe Vamos curtir mais um pouco aqui Quinho Ramalho Rosângela Corrêa Forte abraço Leandro Estácio DJ Neto Mário Junto com a gente Gilberto José Júcio Carol Forte abraço a todos vocês Comenta aí Luciano Silva Entrou junto com a gente agora É isso aí Estamos ao vivo Direto do prédio da Prefeitura de São Caetano Onde aconteceu a coletiva de imprensa Da festa do Padroeiro 2019 Murilo Lira Forte abraço Murilo Onde aconteceu a coletiva de imprensa Onde começou a coletiva de imprensa É isso aí É isso aí É isso aí Alessandra Alessandra Sobreira Maurício Vasconcelos Erivelto Gutenberg Meu amigo Erivelto, forte abraço Erivelto Estamos ao vivo direto do prédio da prefeitura Com uma das atrações que vai tocar na segunda-feira Nossa amiga artista da terra aqui, o Ramalho Elba Fortunato entrou agora, forte abraço, Elba Vamos lá Amigo 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 Tchau. E o anjo começa a ler de bem O que é o que? O amigo, a luz doce, o nosso bom fim Tudo e tudo só porque é você, meu irmão Sou feliz porque é você, meu irmão Sou feliz porque é você, meu irmão Sou feliz porque é você, meu irmão E tem sempre que você na terra Não sei assim porque é você, meu irmão E tem vivo porque é você, meu irmão Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Show! Beleza! Está finalizando aí Obrigado aí, Lila Programa aqui um ramalho pela TVC3 com você na web, certo? Quero agradecer de coração à prefeitura municipal Aqui de São Caetano, prefeito Jadiel Braga O vice Caio Braga pelo convite Quinho Ramalho, Amor com Café 20 anos de carreira Vamos estar com a banda completa no palco Com bailarinos, enfim Vai ser um show inesquecível E sabendo vocês que o DVD de um artista Ele divulga a sua cidade pra todo mundo Então eu convido todos vocês De São Caetano, aqui da região Do Brasil e do mundo Pra assistir a grande festa Que é a festa do Padroeiro de São Caetano, beleza? E eu quero convidar aqui meu amigo Caio Venha cá, Caio, pra gente conversar um pouco Caio, eu quero agradecer a você de coração Em nome de todos os artistas de São Caetano Na festa de Reis Nós tivemos a participação de Cleiton Silva Foi uma grande festa, um grande show Certo? E ficou aquela expectativa Quem seria o artista Na festa de agosto, então assim Eu fiquei muito emocionado, muito feliz De estar aqui abrindo a festa do Padroeiro E ainda mais na Noite de Magníficos Que é uma das melhores bandas, né? Então eu gostaria de agradecer a você, ao seu pai Jadiel Braga, o prefeito, a secretária de cultura Veridiana, e a todos vocês Que fazem a organização da festa Por ter convidado Quinho Ramalho e Amor com Café E fazer essa grande festa Obrigado mesmo, viu? Ok, Quinho A gente, na verdade, não só No momento da festa de agosto A gente promove isso Se você for observar direitinho Em janeiro, nós convidamos Cleiton No período do Carnaval Todas as bandas que se apresentaram No Carnaval Foram de São Caetano No período junino Também se apresentaram Nos três distritos E também na praça Que nós fizemos o forró na praça Também foi o pessoal de São Caetano E esse ano Será você Não é? E também Nós iremos também Abrilhantar Um palco alternativo Para que as pessoas Também de outros gêneros musicais Possam se apresentar Nos três dias da festa É isso Acho que É uma festa democrática É uma festa que a gente vai Tentar Agradar A população de São Caetano E a todos os turistas Parabéns Você merece Eu acho que foi Uma escolha Não foi uma escolha só minha Mas foi uma escolha do conjunto E o conjunto escolheu Esse ano Para ele homenagear E fazer uma grande festa Parabéns Obrigado Caio Braga Obrigado Jadiel Braga Obrigado a todos vocês que fazem A prefeitura de São Caetano Viu gente? Prometo a vocês Fazer um grande show E agradecer a Deus Por toda essa festa Que vai ser um espetáculo Venham pra cá vocês TVC3 com você na web Programa Quinho Ramalho Beleza Estamos finalizando aqui Essa programação Oficial Da 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 festa do padroeiro São Caetano Direto do prédio Da prefeitura Municipal A todos vocês Da TVC3 Com você na web Um forte abraço E até agora A festa Se Deus quiser Programação oficial Vamos iniciar ao vivo Forte abraço a todos Valeu Tchau Tchau Obrigado Obrigado Valeu Finalizando o bando Tchau 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 Tchau